Eu quero ver todo mundo cantando Mas meu coração não entende Tô me fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Quero ouvir! Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar Um surpreendor salto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Tô me fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Quero ouvir! Quero ouvir! Rasga a planfona! Boa noite, galera! Boa noite, gente! Muito obrigado! É um grande prazer pra dupla e a Matheus e Iago Tá cantando aqui com vocês E o show não pode parar não, né, Iago? Não pode parar não Vamos lá, vamos pra próxima Ela queima o arroz Quebra copo na pinha Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Ancha as minhas camisas Até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer no olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de se perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de se perder, amor É pavor É minha pavor É minha pavor do medo, pronto e acabou Ela ronca demais Lancha as minhas camisas Dá até medo de se perder, amor Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias Eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de se perder, amor É pavor É minha pavor do medo, pronto e acabou Eu vou fazer propaganda de você Obrigado Obrigado Obrigado, gente Vamos que vamos Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ah, eu não aguentei Falei o que o coração sente Sabe o que eu disse, gente? Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo, não Não deixo, não O quê? Pagar do meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Não deixo, não Pra usar de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixo, não Não tem amor Que vale isso, não Ela me fez Comprar um carro Logo eu cavava meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Pra morar num condomínio fechado O quê? Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ah, eu não aguentei Falei o que o coração sente Eu disse assim Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo, não Não deixo, não Larga do meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixo, não Não tem amor Que vale isso, não Só essa fona O quê? Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Vamos mais de música Agora eu quero ver, hein? Só quero ver todo mundo dançando com a gente Mais ou menos assim Se sabes que já devo um rato mirando-te Tengo que bailar contigo hoje E tu mirada já estava chamando-me Muéstrame o caminho que eu vou Tu, tu eres de limón e eu sou o metal Te vou acercando e vou ao monte El plan Só compre essa luta Se ele é justo Oh yeah Ya, já me está costando Más que lo normal Todos mis sentidos vão pidiendo más Mas tem que tomarlo Sem nenhum apuro Despacito Quero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Cochas al oído Para que te acuerdes Que no estás comigo Despacito Quero desnudarte a besos Despacito Químame las paredes De tu laderito Y hacer de tu cuerpo Todo manuscrito Oh Quero ver bala tu pelo Quero ser tu rito Que le ceniza a mi boca Tu lugar é saborito Pa morir tus favoritos Baby Déjame sobrepasar Tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvide este apellido Si te invito un beso Me dámlo Yo sé que estás pensando Llevo un tiempo y quedando Mami, estoy la de tanto Sabes que tu corazón conmigo Hace pampán Sabes que esta bebé Está gustando de mi pampán Voy a probarte mi boca Para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero Quiero ver con tu amor A ti te cabe Yo no tengo fruta Yo me quiero dar viaje Esto es amor lento Esto es salvaje Pasito Pasito Sabes, sabesito Nos vamos pegando Poquito, poquito Es que esta belleza Es tu ropa de cabeza Pero pa montarlo aquí Tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiere ceniza mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Quiero me sobrepasar Tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvidé este apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa En Puerto Rico Hasta que las horas griten Ay, bendito Para que mejor yo se quede contigo Usted Pasito Pasito Sabes, sabesito Nos vamos pegando Poquito, poquito Deja provocar tus gritos Y te olvidé este apellido Despacito Pasito Sabes, sabesito Nos vamos pegando Poquito, poquito Pasito Pasito Deja ver a tá pedido Despacito Obrigado Obrigado Obrigado, gente Essa música tá no Youtube Mais ou menos assim Viola, ela foi embora E saiu dizendo que não vai voltar Viola foi um absurdo Que ela me pediu Pra ela ficar Viola, meu amor por ela Ela jogou fora e nem quis saber Viola, o que ela queria É que eu escolhesse entre ela e você Entre ela e você Eu deixei ela embora Será que ela esqueceu quando me conheceu Foi tocando viola e nem quis saber Foi tocando viola e mesmo assim aceitou O amor de um violeiro Se ela refletir entre ela e você Você chegou primeiro Viola Viola, o que aconteceu Eu fiquei muito triste Muito magoado Viola, ela já sabia Que eu não viveria Sem seu ponteado Viola, ela sempre dizia Que aceitaria Eu e você Viola Viola, você nos uniu Mas você foi desculpa Pra ela ir embora Entre ela e você Eu deixei ela embora Será que ela esqueceu Será que ela esqueceu Será que ela esqueceu Quando me conheceu Foi tocando viola Mesmo assim aceitou O amor de um violeiro Se ela refletir entre ela e você Você chegou primeiro Entre ela e você Entre ela e você Eu deixei ela embora Será que ela esqueceu Quando me conheceu Foi tocando viola Mesmo assim aceitou O amor de um violeiro Se ela refletir entre ela e você Você chegou primeiro Você chegou primeiro Boa noite, presidente Muito obrigado Obrigado, Barreto Barreto Para você Southeast Muito obrigado